Oi, oi meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu estou bem, graças a Deus. Faz um vídeo aqui para o canal. Meninos, eu resolvi dessa vez trazer um vídeo muito fácil e gastando pouco e prático. Para vocês que querem fazer um lanchinho diferente da tarde, mas tem poucos ingredientes ou que tem tudo, mas quer inovar, eu vou pegar aquelas massinhas prontas de pastel e transformei em um saboroso lanche da tarde ou até para quem quer faturar uma graninha extra, que fica uma ótima pedida de tortinhas saborosas e diferentes, dá para você vender aí. Caiu aqui de paraquedas, não é inscrito do canal, se inscreve se você já foi inscrito, deixa aquele like e compartilha para outra pessoa que pode estar precisando de ver esse vídeo com rendinha extra, né? Então ajude aí o canal a ser divulgado e deixe bastante like e comente aí nos comentários o que vocês achar deste vídeo. Pronto, meus amores, eu peguei aí duas massas de pastel, essas massas prontas, né? Duas massinhas, eu já tinha cortado uma, né? Que uma vai render dois lanches. Ali é muito rápido e fácil essa receita. Vou reservar aí, vou pegar as forminhas mais para a gente estar colocando dentro. Meninas, eu coloquei a forminha de papel já para servir na forminha de papel, mas essas forminhas higienizadas, esse material é assim mesmo, a gente compra, ela vem bem brilhosinha, mas depois com o tempo ela vai ficando escura, mas não tem ferrugem, é super higienizada. Então eu vou colocar a massinha ali, não tem segredo, só encaixando, né? Eu quis colocar a forminha de papel para vocês verem que dá para assar já na forminha de papel e servir já na forminha de papel. Mas se você não quiser, faz diretamente na forma de alumínio, dá super certo. né? Então eu vou colocando ali, vou apertando com o dedo até ela chegar no fundo da forminha, né? Para ficar bem certinha. Eu vou colocando aí, vou ajeitando. Pronto, meus amores, e ficou assim as quatro massas já cortadas e colocadas já nas forminhas. Aí eu peguei catupiry que eu tenho em casa, mas se você não tiver, você não precisa colocar. O ingrediente é da sua preferência ou aquele que você tiver em casa. Se quiser salsicha, pode, carne moída, pode. É o que você quiser, vai da sua imaginação, calabresa, bacon, o que você quiser. Então eu coloquei essas duas, eu vou fazer com queijo catupiry, frango e milho e orégano. E a próxima, né? Eu vou fazer com maionese, frango, milho e orégano. Aí eu coloco em seguida o frango, porque coloca embaixo para ele não ressecar com a temperatura do forno, né? Porque em cima vem o milho. E aí eu vou colocando até eu achar que está necessário, né? E coloco o queijo. Aí é queijo mussarela cortadinho. Aí eu vou colocar o milho em seguida e já vou para as outras duas. Olha a cremosidade meninas e meninos dessa maionese caseira. Ó, muito cremosa. Não perde a oportunidade de assistir esse vídeo, né? Vai assistir. Aí, aí eu coloquei, mas terminei que não coloquei mais lá. Achei que já estava muita e voltei. Desisti. Aí eu vou e coloco mais frango, mas não, né? Coloco o frango, que eu ainda não tenho colocado nessa. E aí eu coloco o frango. Vou colocar todo o resto, porque aí eu já terminei. As outras duas eu já tinha recheado. Aí eu vou colocar o queijo. Vou colocando o queijo. Em seguida eu coloco o milho. E vou levar a forma para assar no forno 180 graus. Já tem duas aí, que é as duas que eu fiz em off, né? Vou colocar as quatro que eu acabei de fazer, né? Se você estiver gostando desse vídeo, meninas e meninos, não esqueça de deixar esse like para o YouTube entender que vocês estão gostando dos meus vídeos e indicar para mais pessoas. Coloco o orégano e já vou levar para assar essas tortinhas com massinhas de pastel. Pronto, meus amores. E assim ficou as tortinhas. aqui é uma boa opção para você estar vendendo um salgado diferente, ou até para você estar fazendo o seu lanche da tarde. De aperitivo, né? Vou tirar aqui, ó. Não gruda, ó. Está fritadinho, ó. Fica branquinho, mas está bem assadinho, ó. E vou estar cortando aqui para vocês verem que delícia, ó. Olha, catupiry, que essas eu fiz com catupiry. Está quente. Vou estar provando. Muito saboroso, meninas. Faz aí. Se você gostar dessa receitinha fácil, prática, né? E rápida, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e acionar o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. Tchau, beijo, meninas e meninos. Até o próximo vídeo. Tchau.